Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, hoje com mais um bolo com tema tropical. Esse bolo nós fizemos de uma ideia de um bolo da Moana, que eu já tinha feito, que eu quis dar uma ideia de água caindo, como de uma cachoeira, como alguma coisa assim. Pra fazer as voltinhas, a gente usou aqueles tubetes da Barion pra colocar ao redor, que dá um efeito bem bonito, bem tropical. Usamos flores tropicais, usamos o coqueiro e o acabamento de corda também na borda do bolo. Pra dar a ideia da onda caindo da água. E aí Tchau, tchau. E em cima, pra fazer areia. Muita gente faz areia com biscoito, com essas coisas. Eu gosto de usar farinha láctea, porque ela já é areia. É, e quem não tiver farinha láctea serve também a paçoca, apesar de paçoca eu achar que dá muito gosto pro bolo. Ou você pegar aqueles biscoitos doces, tipo Maria Maisena, e triturar e deixar uma farinhazinha e coloca em cima. Dá o mesmo efeito. Ela faz o mesmo efeito. Usamos o bico 233 pra fazer a graminha no acabamento ao redor e atrás do bolo, onde não usamos os tubetes. Música 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 Então é isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de verão. Ainda temos mais um pra mostrar pra vocês. Então nos acompanhem, não esqueçam de dar like, de comentar, de compartilhar. E de seguir nas redes sociais, tá? Um beijo. Música Música Música